Boa noite, paraquê de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, tá aqui pela primeira vez, te saúdo e te convido para se inscrever, clica no inscrever, do lado tem um sininho, clica ali que aí subiu o conteúdo novo, você é avisado, tá bom? Tem dúvida, deixa na seção de comentário que nós vamos te responder, é importante, traga para nós isso que está te perturbando, você está chorando, está lamentando, está tudo ruim, traga, procure, entre em contato conosco, o número está na tela 5532-991848102, é o nosso WhatsApp, faça a consulta, ela pode ser parcelada no cartão de crédito, está fora do Brasil, dá para fazer também, tem vários sistemas para fazer o pagamento, e nessa consulta vamos ter esclarecimento, orientações espirituais, nossos amigos espirituais, vamos dar condições, rumos e definições e um bom ritual, que seja uma questão sentimental, amarração, puxada, rastro, ou mesmo uma mesa de casamento, casamento espiritual, para resolver isso aí, afastar a rival, resolver e pôr harmonia e afinidade na sua relação, se você está querendo ir embora, vamos apaziguar isso, ter tranquilidade, ok? E se é uma questão financeira, pacto de prosperidade, uma abertura de caminhos para ter você feliz, ou uma limpeza espiritual, porque você está cheio de demanda e a coisa está pegando, né filho? Né filho? Então vamos resolver, bora agora para sete almas desesperadas, que vão te ajudar no ritual de hoje, pessoa amada, está lá com a rival, tem uma pessoa lá que está trazendo a infelicidade, o choro e a lágrima, que você está descendo aí no seu olho nesse momento, está trazendo sofrimento, seu filho está lá sentindo mesmo a perda, está dando tudo errado, seu lar está uma tempestade, é isso, é esse tipo de coisa que você vai cortar, dor de barriga, todas as situações ruins, você se coçando, se sentindo mal, é isso que está acontecendo, é isso que vai parar de acontecer. Então o que nós vamos fazer nesse ritual com as almas desesperadas? Você vai enlouquecer lá o ambiente, fazer a rival e o amado brigarem até separar, e nessa briga, nessa separação, nós vamos ter tranquilidade, porque ele vai vir louco, louco atrás de ti, batendo na tua porta, no seu portão, interfonando, mandando mensagem e querendo te ver. Faça para você ver como é que é. Como é que se faz esse ritual? Sete almas desesperadas pode ser feito qualquer dia, entretanto é só depois das 18 horas, mesmo que esteja claro e escuro depois das 18 horas. Esse ritual preferencialmente dentro da casa faz ser na cozinha, preferência fora da casa, se você mora em casa, apartamento, área de serviço é legal. Dentro de casa o máximo é na cozinha, tá bom? Qualquer lua, mas tem que ser depois das 18 horas, qualquer dia da semana. É partida pesada e preste muita atenção no ritual. Você vai precisar de um prato branco, papelzinho com o nome dele e o nome da rival. Se não tiver o nome da rival, põe só o nome dele que o negócio vai na cabeça dele. Vai escrevendo esse papel a lápis. Após escrever o nome, você vai fazer sete cruzes em cima dos nomes. Você vai colocar o nome dele e o nome dela do outro lado do papel. Sete cruzes desenhadas em cima do papel de um lado e do outro em cima do nome, tá legal? Um pedacinho de pão, tá? Um pedacinho de pão. Sal grosso, se você não tiver sal grosso, vai ser sal refinado, vai ser sal de cozinha que você tem aí. E também uma vela branca. Bora fazer, porque é aí que você vai colocar o negócio pra pegar. Pegar pesado mesmo. As sete almas vão criar o demônio do inferno naquele lugar. Vamos lá. Tá aqui o pratinho branco, tá aqui o pedacinho de pão. Vou fazer um buraco aqui, né? O papel que tá com os dois nomes aqui, você vai dobrar algumas vezes. Pode ser o número que você quiser, tá legal? Pode dobrar, dobrar com raiva mesmo. Coloca dentro do pãozinho aqui, ó. Tá dentro do pãozinho, tá enxergando. Aqui tá o salzinho grosso. Já deixei aqui derramado. Você vai colocar aqui, ó. Jogar em cima do pão, ó. Em cima do pão. Põe, depois vira o pão do outro lado. Joga mais sal grosso aqui. Sal grosso. Faz uma chuvinha de sal grosso em cima aqui. Tá beleza? Tá entendendo como é que foi o negócio? Agora é a parte de acender a vela branca. A vela branca vai ser acesa. Tá? Vou acender aqui. Tô usando um isqueiro aqui. Vamos lá. Tá aceso. Vou colocar essa vela colada aqui. Vou colocar aqui pra derroteir aqui. Vocês vão entender. Pronto, perfeito. O ritual aqui tá bonito. Após acender a vela, o que você vai fazer? Coloca no local em cima da mesa. Tá legal? Pode colocar no chão. Fecha os olhos e diga o seguinte. Peço a sete almas desesperadas pra enlouquecer a cabeça dele. Fala o nome dele e dela. Levamos ao desentendimento e a briga. E faça ele desesperadamente vir na porta da minha casa. Deixa lá. Acabou. Tá? Acabou a vela. Mesmo dia ou dia seguinte. Se for no mesmo dia, à noite. Quando acabar a vela. Se for no dia seguinte, espere passar 18 horas pra fazer a entrega. Reúna tudo isso aqui que tá aí, aqui, num pedaço de papel. Leve no encruzilhado e entregue. Fala. Sete almas desesperadas. Cuide de fulano de tal. Separa ele e traz na porta do meu portão. Meu nome é pai André Silva. Tô aqui pra te ajudar. Ritual forte. Número aqui pra você entrar em contato. 5532-99184-8102. Faça a consulta conosco e busque a paz e a tranquilidade. Faça esse ritual com fé. É forte. E vai resolver isso. Axé. 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 E aí